Boa noite, Deus abençoe a tua noite nesta oração da boa noite. Eu quero orar por você, para que Deus venha derramar a bênção dele sobre você. Na viração do dia, Deus descia no Jardim do Éden para falar com Adão e Eva, por volta das 18 horas, e eu tenho certeza que nessa oração, na viração do dia, Deus também virá falar com você. Antes de orar por você, eu quero falar algumas coisas da parte de Deus. Você pensa que nada vai acontecer, que com você é mais difícil, é diferente? Por quê? A pergunta é por quê. Por que comigo? Por que isso? Por que não acontece? Por que o de ruim acontece comigo? A palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Muitas vezes não recebe, porque pede mal. Ou porque nem pede, é hora de pedir a Deus o que você precisa. Jamais Deus iria negar para o filho, para a filha, aquilo que você pede. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele não disse uma coisa, ele disse todas as coisas. Deus não poupou o seu filho, deu para morrer no seu lugar. E como ele não ia te dar todas as coisas, se o mais importante ele já deu, que é o filho dele. É só alinhar o teu pedido com a vontade de Deus e dará tudo certo. Pede, pede. Está escrito. Ele não vai negar nada, mas antes todas as coisas nos dará. Então eu preciso que você creia nessa palavra. Que tome posse, confie em Deus, entregue. Peça, não reclame, não murmure. Mas peça a Deus e confie. Ele vela para cumprir a palavra dele. Amém? Agora eu quero orar por você. Mas antes, eu já quero pedir para você, deixe seu gostei aqui. Se você gosta da oração da boa noite. Amém? Já vou orar por você. Recebe essa oração agora. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Senhor, passa com o teu poder do alto da cabeça à planta dos pés. Começa, Senhor, a dar um brilho novo, uma alegria nova. Dá a fé. Levanta o ânimo, meu Deus. Fortalece no Senhor e no teu poder. Senhor, vá à frente. Manda a história. Entra, meu Pai, no físico, dando força, dando saúde. Meu Deus, aprova os projetos da continuidade. Senhor, seja o provedor dessa família, dessa casa. Senhor, meu Pai, ajuda na fraqueza, fortalece, Senhor, que essa noite seja uma bênção. Que tudo vá bem, que tudo vá bem, porque o Senhor está à frente. Em nome de Jesus, receba saúde, receba alegria, receba a paz do Senhor sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Receba o alívio. Receba a paz. Receba a alegria do Senhor dentro de você. Amém? E se você gosta dessa oração, eu queria te pedir que compartilhasse com sete pessoas. Para que elas também sintam agora a presença de Deus e a alegria que eu também estou sentindo aqui. E que você sente aí. Então, compartilha pelo WhatsApp com sete pessoas. E tenho certeza que elas serão abençoadas através da sua vida. Amém? Deus abençoe e guarde a sua vida em nome de Jesus.